Oi gente, tudo bem com vocês meninas? Hoje eu tô de volta com uma resenha bem legal. Na verdade não é bem uma resenha. Eu resolvi que eu vou mostrar pra vocês meu retoque de progressiva, tá? Que eu vou ter que fazer, então vou mostrar. Pra quem sempre pergunta, gente, meu cabelo aqui tá sem mega, eu tô com cabelo natural. Esse tamanho aqui é o tamanho atual do meu cabelo depois que eu tomei o e-make-up ré, tá? Tá nesse tamanho. Agora eu tô tomando outro suplemento de crescimento capilar, de crescimento pro cabelo e unha. Mais completo do que o e-make-up, mas que eu vou trazer resenha em um outro vídeo, tá? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, mostrar como foi o retoque de progressiva, qual a química eu usei. E eu também vou mostrar os produtos que eu preparei no cabelo antes de usar a química, tá? Então, vamos lá pra o vídeo. Se você é novo, não se inscreveu ainda no canal, eu peço que você se inscreva. É muito simples. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, igual a esse. Igual a esse que aparece aí pra vocês desse lado. Então hoje eu vou falar sobre a progressiva, o alisamento que eu utilizei. Ó, esse aqui é o resultado. Hoje é o terceiro dia. Eu ainda não enxaguei. O cabelo, ele fica muito bem tratado com esse produto que eu utilizei. Eu utilizei o butox da Letting Wiby. Mas enfim, vocês vão ver aí toda a aplicação, um pouquinho de cada etapa. Ó, eu tô falando desse aqui. Esse aqui é o Pro Repair Ultra Masc, tá? Então, esse produto, ele é muito bom. Ele é um butox de alta performance que tem óleo de coco, queratina e colágeno. Eu já expliquei pra vocês que o colágeno, ele é muito legal pro cabelo, porque ele dá o rejuvenescimento pro fio, fortalece e cobre o cabelo com uma camada protetora, tá? Então, o colágeno é muito interessante pra os cabelos. Qualquer produto que você use que tenha colágeno é muito bom. Então, eu vou falar um pouquinho da preparação, como eu tratei o cabelo antes de fazer a química. Sempre que eu vou fazer uma química, gente, seja pintar ou alisar o cabelo, eu sempre faço um tratamento antes próprio pra preparar o cabelo pra essa química. Pra que o cabelo não venha quebrar, não venha ficar fraco, não venha desbotar, ficar seco, enfim. Uma série de fatores aí. Então, hoje eu vou mostrar os produtinhos que eu usei. Eu usei um tratamento bem baratinho, de 10 reais, ó. Foi 10 reais aqui na minha cidade. 3 minutos eu usei esse Novex aqui, que ele é o queratina absoluta, é o cauterização polarizada. Eu já utilizei esse aqui no começo do canal. Como eu tô com muita máscara de escala, inclusive tá aqui em cima, e muitas eu já resenhei pra vocês e eu tenho gostado, eu pensei em testar um tratamento baratinho pra preparar o cabelo pra química. E aí eu resolvi comprar esse. Ele tem ação de 3 minutos. Já tem outras resenhas de Novex aqui também, tá, gente? Ele tem um cheirinho bem gostoso, mas ele é bem emoliente. Eu vou fazer num outro vídeo esse tratamento pra vocês, usando exatamente esses produtos aqui. Então, de tratamento eu usei esse creme aqui de 3 minutinhos. E o shampoo, eu usei um shampoo profissional. Eu usei o shampoo do kit Extreme Repair da Prohal. Tanto o shampoo como o condicionador. Os dois tem colágeno hidrolisado e óleo de macadâmia. Como eu falei pra vocês sobre o colágeno, né? Então, toda vez que eu vou tratar o cabelo antes da química e depois da química, eu sempre uso produtos com colágeno. Inclusive, esse produto, esse kit, ele é pós-química, próprio pra os cabelos alisados, próprio pro cabelo que vai fazer a química, tá? Porque ele vai preparar o teu cabelo pra não perder os nutrientes que ele já tem. Então, eu lavei com o shampoo, depois eu apliquei esse tratamento, deixei ele 10 minutos pra dar uma potencializada. Depois eu condicionei. Então, eu vim pra aplicação da nossa química. Como que eu faço? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque ele é basicamente dois tratamentos em um, tá, gente? Eu quero resolver e eu quero responder algumas dúvidas pra deixar um vídeo bem completo aí pra vocês. Esse Botox, ele é bem prático pra aplicação. Tem resenha dele já no canal, com o passo a passo, bem explicadinho, mas hoje eu vou mostrar um pouquinho por cima do tratamento de como eu utilizei ele. Se você quiser resenha certinha, dá uma olhada lá no vídeo resenha que eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? Mas primeiro eu termino de ver esse vídeo. Então, eu vim utilizando ele. Ele é bem prático, você pode usar ele no cabelo seco ou no cabelo úmido, fica ao seu critério. Como eu acabei de tratar o cabelo pra fazer a química, eu deixei ele secar ao natural, daí eu vim fazendo a aplicação desse produto. Eu mostrei pra vocês um pouquinho da raiz do meu cabelo. Tava super alta, tava uns dois centímetros de crescimento, e aí fica aquela ondinha assim no começo. Eu vou mostrar pra vocês, ver se consigo mostrar aí. E o cabelo tá assim, um antes. Tá bem ondulado, como vocês podem ver, ó. A raiz tá bem volumosa, bem inchada, ó. Ó, bem ondulado, tá vendo? Precisando de me retocar. Aí agora eu vou retocar. E agora eu vou pra aplicação. Eu apliquei esse butox em toda a raiz do meu cabelo. Deixei ele agir de 20 a 40 minutos. 20 minutos pro cabelo mais fino, 40 minutos pro cabelo mais grosso. Deixei ele agir de 20 a 40 minutos pro cabelo mais grosso. Deixei ele agir de 20 a 40 minutos pro cabelo mais grosso. E aí, eu deixei aqui. e ele agir depois eu enxaguei todo o produto fiz uma escovinha secando assim na raiz depois eu pranchei bem pranchado 15 vezes cada mecha sempre mechas fininhas o resultado é esse aqui deixa eu colocar o foco mais próximo ó esse é o resultado do meu tratamento a raiz ficou bem lisinha hoje é o terceiro dia então já tá com a raiz oleosa eu vou enxaguar o cabelo pra fazer um tratamento agora mas a raiz como vocês podem ver tá super lisinha e eu gostei bastante do resultado bom gente então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal se você não for inscrito ativa o sino pra receber as notificações dos vídeos novos e aí depois eu trago os outros vídeos o resultado do tratamento desse tratamento aqui no dia que eu fiz e eu também vou trazer o outro vídeo que é o tratamento o primeiro tratamento que eu faço depois de alisar o cabelo a progressiva que eu uso é a progressiva da Naturale tá só que aí no intervalo dela eu gosto de estar testando vários butox então é isso meus amores fiquem com Deus um beijo grande tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau